Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje, giro notícias para falar da novidade do Campeonato Sejipano de 2021, que é o Pay Per View, feito pela ITNET, empresa lá de Itabaiana, em parceria com a Federação Sejipano de Futebol. É uma boa ideia. Além disso, vamos falar também da contratação de Lucas Barcelos. Chega do Figueirense, mas na verdade ele é atleta do Fluminense, para o Confiança nessa temporada. Além da renovação de Altemar. Antes de tudo, peço desculpa pelo atraso. De última hora, precisei resolver umas coisas aí com meu pai. Marquei essa live sempre às nove da noite. Pode ser nove da noite e nada vai acontecer. Já é a segunda vez que acontece uma intercorrência por volta das oito horas. Mas é da vida. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. Lembrando que a gente faz uma primeira parte. Faz essa parte agora em vídeo, direto, sem interação. Mas depois vem toda a live, toda a interação que a gente faz. E aí vai ter muita coisa para a gente conversar hoje sobre essas novidades do Confiança. Então, vamos nessa falar agora da novidade pay-per-view para o campeonato Sergipano. Deixa eu só ajeitar meu banner aqui. Eu botei como se fosse uma pergunta. Já vão deixando no chat o que vocês acham. Uma boa ideia fazer o pay-per-view. Ou no chat ou no comentário, se você estiver vendo esse vídeo depois. Bem, vamos lá aos fatos. O que aconteceu? A Federação Sergipano de Futebol anunciou na tarde de ontem e se explicou isso melhor ao longo do dia de hoje. E ele fez uma parceria com a Intnet, que é um provedor de internet e TV a cabo da cidade de Itabaiana para fazer um pay-per-view do campeonato Sergipano. O que seria o pay-per-view? É uma plataforma de streaming parecida com o que hoje é o Nordestão FC, que transmite o campeonato Sergipano, ou a Copa do Nordeste, e o Premier, que transmite a Copa do Campeonato Série A, Série B, alguns estatuais. Enfim, você paga para assistir. Pay-per-view, nenhum inglês meio safado que é o meu. É isso, pague para ver. O Intnet, em seu site, ele fala de 50 jogos transmitidos e vão transmitir todos os jogos da rodada, exceto aqueles que vão ser transmitidos pela TV Atalaia. Então, por exemplo, o jogo do Confiança na Estreia contra o Atlético Gloriense não vai fazer parte desse pacote de pay-per-view, porque vai ser transmitido pela TV Atalaia em canal aberto. Então, é isso. A parceria da Intnet com a Federação Sergipana para transmitir todos os jogos em pay-per-view. Na TV aberta vai ser transmitido pela TV Atalaia. O que for para a TV aberta não vai para o pay-per-view. Essas são as informações. O que é que falta? O preço não foi divulgado. Especula-se R$40,00, que eu acho muito caro, mas ninguém sabe ainda. É uma especulação que surgiu, inclusive, na imprensa. Não saiu nem do torcedor. E a plataforma também a gente não sabe. Se vai ser no Maicujo, se vai ser uma plataforma própria, uma outra plataforma que a gente não entende, não conhece ainda. Mas, enfim, essas são as informações que nós temos sobre essa parceria, a plataforma, entre Intnet e a Federação Sergipana de Futebol. Vamos lá. Quais os problemas que eu vejo isso? Porque eu não considero isso, já respondendo a pergunta do vídeo, eu não considero isso uma boa ideia. Quais são os problemas que eu vejo nessa questão? Primeiro, o campeonato sergipano, ele é atrativo o suficiente para que uma plataforma de pay-per-view comercialize seus jogos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o futebol sergipano, ele tem condições hoje de segregar torcedores entre aqueles que poderão pagar esses R$40,00, eu não sei se esse é o valor mesmo, o pessoal que não foi divulgado, isso é um boato, mas que seja R$10,00. O futebol sergipano, ele tem condições de segregar o torcedor do que pode pagar, do que não pode pagar, ou daquele que tem uma conexão melhor, enfim. Claro que, mesmo que esse streaming fosse livre, já teria uma barreira de conexão, mas botar mais uma barreira, aí, o futebol seja quando tem condição para isso? As respostas, não e não. Não temos a condição de, nem de, não somos atrativos o suficiente para que o campeonato de segrego pano seja transmitido via pay-per-view, você tem que pagar para ter acesso àquele sinal em situação de pandemia, em situação de pessoas com menor renda em relação ao ano passado, mesmo com os estádios fechados, gente, aqueles que não conseguem pagar um sócio com muita dificuldade, ainda tem que tirar mais esse dinheiro para pagar esse pay-per-view, mais o dinheiro que já paga do Premiere, ou da TV, ou da versão pirata do Premiere, e mais o dinheiro que paga aí do Nordeste do UFC para acompanhar a Copa do Nordeste. Então, e essa é a grande questão. Trazer um pay-per-view agora, nessas condições, para um campeonato que não é atrativo, e ainda mais, onde a gente disputa atenção e torcida com o eixo Rio-São Paulo e com o futebol europeu. Então, eu não sei para quanto vai custar para ser viável esse pay-per-view, mas por mais baixo que seja, hoje você consegue, seja com links gratuitos, seja até com pacotes mais baratos, mais em conta, como a Guilho TV, por exemplo, que anuncia lá no canal do Futebol Tec, coisas em torno de 30 reais para você ver vários campeonatos europeus. E com essa galera que a gente vai disputar. Então, eu acho exagerado, acho que comercialmente eu não sei se vai ser viável, provavelmente uma pesquisa de mercado deve ter sido feita para se tomar essa decisão. E por fim, ainda existem muitos streamings, disputando a nossa atenção, é Netflix, Amazon Prime, agora é o T-Day Plus, mais os outros que eu falei, Premiere, Nordeste 1 FC, enfim, é muita coisa para disputar a atenção, para disputar a fatia de mercado e aí você vai botar um stream do Campeonato Segipano que vai limitar o acesso aos torcedores. Eu posso pagar ou então eu posso me dividir com o meu irmão e pagar, mas quantas pessoas não poderão pagar? Ou então quantas pessoas vão ter que apelar para a pirataria? O quanto de visibilidade a gente vai ter? A gente, por exemplo, conseguia bater 10 mil simultâneo nem jogos do YouTube. Será que a gente vai conseguir bater 10 mil simultâneos? Será que esse dinheiro que a federação vai arrecadar com a internet não seria arrecadado mais facilmente com patrocinadores diretos? Dada a visualização, mostrando os dados, tanto da TV Atalaia, de Bob, como também do streaming livre pelo YouTube? Enfim, e principalmente afasta o torcedor do time, aquele torcedor que é misto, que até que nem se liga tanto no futebol sejumano, vai, tipo, entre ter que pagar supostos 40 reais ou 20 que seja no streaming, vai preferir assistir um jogo do campeonato do Carioca pelo streaming que ele já paga para assistir a série B ou porque ele vai encontrar um link pirata mais fácil no footpath da vida. Enfim, não gostei, vamos ver em que evolui isso, mas eu achei um tiro no pé para restringir cada vez mais o acesso do sergipano ao seu futebol, principalmente para aqueles, assim, acho legal que todos os jogos sejam transmitidos, mas, enfim, quem não, naquele fim de semana que, por exemplo, o jogo do Confiança vai passar na TV Atalaia, eu vou ligar o streaming para assistir Socorro, sei lá, Boca Junior e América de Pedrinhas, se fosse que de graça, sim, mas pagando 40 reais, talvez não. Essa é a minha visão, hoje, por conta do atraso estou meio enrolado, depois a gente vai voltar a falar nesse assunto mais uma vez, assim que preços e plataforma for divulgado, mas de antemão eu já acho um grande tiro no pé um grande tiro no pé da Federação Sejipana, né? A Hélio Lopes e Lins Oliveira já estão por aqui, valeu, galera, um abraço, daqui a pouco a gente interage, vamos terminar essa parte gravada que vai virar vídeo amanhã. E agora vamos falar das chegadas, da contratação de Danilo Barcelos, Danilo, nossa, o Menino Barcelos, que eu esqueci o nome dele, e da renovação de Altemar. Beleza? Vamos botar aqui na tela o nosso... Opa! Vamos lá, na tela está aí a... O elenco do Confiança na Temporada, hoje, com as chegadas de Danilo, de Lucas Barcelos e a renovação de Altemar, nós temos como goleiros Rafael Santos, Careca, Marcos Levi, laterais, Kaique, Marcelinho, Rod Ferreira, Altemar, os três primeiros laterais direito e só Altemar lateral esquerdo, Igor Nelson, Carlinhos e Morales da base, zagueiros, Luan Bueno, Vinícius Simon, Vinícius Santana, Nirley, Adrien e Heitor da base, meias, Danilo Pires, Álvaro Everton, Pedro Paraguai, que é da base, atacantes, Iago, Robinho, William Santana, Juan, Cristiano e Lucas, Barcelos, esse é o time que nós, que vamos iniciar o campeonato do Sergi Pô, esse é o nosso elenco no momento. Tivemos aqui, né, a contratação hoje de Lucas Barcelos pelo Confiança, Lucas que é atleta do Fluminense estava emprestado ao Figueirense e agora veio por empréstimo para o Confiança. Eu dei uma olhada nos dados dele no Sofascore e aqui tem o mapa de calor dele, né, então você pode ver pelo mapa de calor dele que ele não é um 9, não é um cara que fica enfiado na área, ele flutua muito, percorre muito a área adversária, inclusive volta até para compor mais, basta ver que tem marcas amarelas no campo de defesa. Ele fez 13 partidas na Série B, iniciando 7, metade delas, fez 3 gols e deu uma assistência, uma média de finalização de uma finalização por jogo, 0,9, para mim são dados interessantes, então, levando em conta que o Figueirense caiu, levando em conta toda a bagunça que passou o Figueirense nessa temporada, 13 jogos, participou de 4 gols, creio que pode ser que dê bom aqui. Eu perguntei a torcedores do Feminense o que é que eles acharam, e dois me responderam, primeiro, Gabriel Amaral, ele tem o canal Raiz Tricolor, um canal muito bom, mesmo que você não toça do Feminense, mas informações que ele passa lá é muito legal, e ele aqui não nos anima tanto, ele fala que ele jogou pouco no flúor profissional e foi o suficiente para criar uma música na arquibancada, tira o 31, ele era o 31, não acompanhei no Figueirense, mas aparentemente melhorou, então, não são informações tão animadoras assim, por outro lado, Rafael, já me dá mais uma esperança, ele diz que não é nenhum craque, mas considerando as peças de confiança, pode ser sim um ótimo reforço, espero que assim o seja. Por fim, Altemar renovou com confiança lateral esquerdo Altemar, eu creio que dentro da toda dificuldade, a gente estava passando por aquela dificuldade, ontem a gente estava discutindo que não tínhamos lateral esquerdo de ofício do time, pelo menos Altemar dá para iniciar o campeonato sergipano, as primeiras rodadas da Copa do Nordeste, quem sabe acaba contratando o segundo lateral, é o que eu espero. Ok? É isso, pessoal. Encerrando aqui a parte gravada, se você está vendo isso aqui gravado, não esqueça de se inscrever no canal, comentar, dar like nesse vídeo, até a próxima e agora seguimos com a live. Vamos lá, vamos aqui voltar a falar sobre o assunto lá do streaming. Linz Oliveira diz, boa noite, Maik, concordo com você, o futebol sergipano já é quase armador, sem condições de pagar 40 reais. A geração sergipana de futebol, através de atrair o povo para o campeonato, faz o contrário, repele torcedores para assistir o péssimo campeonato. Pois é, cara, eu não sei se repele, mas pelo menos cria uma barreira de entrada, uma barreira de acesso que eu acho que ela não deveria, acho que não cabe essa barreira, entendeu? Mas a Hélio tem uma opinião diferente, vamos lá. Boa noite, Maik, creio que essa parceria da Federação com a Itinete foi motivada pela pandemia e pela impossibilidade de público nos estados. Além disso, o valor vai ajudar no financiamento do campeonato. Ah, Hélio, a questão é, eu entendo a questão da pandemia, mas o valor, ele vai ser relevante para pagar aos times a imagem que esses times, o espetáculo que esse time está proporcionando, dar lucro à Itinete, pagar a estrutura da Itinete, que a estrutura do streaming não é fácil, e ainda sobrar alguma grana para o campeonato seja de pano, quantos assinantes esses caras estão pretendendo ter, entendeu? Dentro desse universo aí de campeonato seja de pano. Vamos imaginar que sejam mil assinantes da torcida do Confiança, mil da torcida do Sergipe, mil da torcida do Itabaiano e mil da torcida do Lagarto, e olha que eu estou sendo muito bonzinho com esses números. Será que 4 mil pessoas vão conseguir bancar a estrutura do streaming, dar lucro para a Itinete, reverter parte da renda para o campeonato sergipano, para o... Campeonato sergipano o quê? Para o... Para a Federação sergipana, e ainda premiar os times, isso levando em conta a visão mais otimista. Além disso, o streaming que estava rolando no ano passado no YouTube, ele estava tendo um acesso bem legal, de 10 até um pico de 15 mil. Tem que recuperar esses dados que eu realmente não me lembro, mas eu lembro de ter picos de 10, 12 mil nos streamings. Então, talvez, arrumando patrocinadores para ganhar na visibilidade, talvez conseguisse equilibrar essas finanças, tentar fazer uma garimpada com pequenos comerciantes, quem sabe. Eu sei que a vida está difícil para todo mundo, mas eu entendo a motivação de ajudar por conta da pandemia, mas ainda não me convence totalmente. Likes UFC, está tão difícil trazer jogadores assim? Likes, sim. Ontem, a gente falou sobre isso, tem a entrevista do Daniel Paulista que ele fala que o mercado do futebol, nesse início de anos, está muito inflacionável. O que acontece? Nos estaduais do Sudeste começam, os jogadores estão ganhando mais por lá, não vão querer vir para cá. Por isso que as contratações é um empréstimo do Fluminense, muita renovação dos jogadores que já estavam por aqui, repatriação de dois jogadores que não teriam mercado, William Santana, que até tem mercado, mas queria voltar mais perto da família. Enfim, mais ou menos interesses que se aproximam do que propriamente ir lá e botar uma grana no mercado. Acredito que com a volta do público nos estados, também seja para essa parceria torcida naturalizada essa parceria tornar-se naturalmente, eu acho, inviável, haja vista ser potencial concorrente com o público nos estádios. Sim, eu acho que com a volta do público, mas pelo que eu estou percebendo, aí é uma coisa que eu vou ver se eu dou uma pesquisada por esses dias, acho que não vai ter público no campeonato brasileiro, pelo menos no primeiro semestre do futebol brasileiro. Eu creio que no segundo semestre já vai ter uma porcentagem muito boa de pessoas vacinadas e a tendência é que a CBF libere o público, por quê? Ao que eu entendi, ou libera para todo mundo ou não libera para ninguém. Então, por mais que, por exemplo, Sergipe até está melhor na pandemia do que uma boa parte do Brasil nesse início de fevereiro, mas eu creio que não vai liberar só para Sergipe, eu libero para todo mundo ou não libero para ninguém, é mais ou menos isso que eu estou pensando, mas eu preciso dar uma lida a mais para ver se isso aumentou. O futebol do Sergipano já é amador e o profissional do campeonato é confiança sem condições de pay-per-view. Pois é. Mike, como você pretende acompanhar os jogos do Sergipano? Pelo rádio? Então, Hélio, eu vou acompanhar, se eles cobrarem esses 40 reais, eu vou pagar os 40 reais. eu não tenho problema de pagar esse dinheiro porque até tenho condições financeiras para isso, não fui tão abalado assim com a pandemia, mas a gente tem que pensar na questão mais global, a torcida do Confiança é uma torcida que se concentra muito na periferia, é uma torcida que a sua renda é muito baixa, percebe? Pela quantidade de sócios, pela quantidade de pessoas em jogos que não são tão atrativos, então tudo isso tem que levar em conta. Então, o cara que passa no Campeonato Sergipano, por exemplo, guarda o dinheiro para três jogos para ir no Clássico contra o Sergipe, no Clássico contra o Itabaiano em algum jogo decisivo, se ele faz essa escolha, não vai em todos os jogos como o sócio costuma ir, como a gente costuma ir, porque ele não vai ter condição de pagar o ingresso que custa 20 reais. Então, se ele não tem condição de pagar o ingresso, logo ele não vai ter condição de pagar esse streaming se ele for tão caro assim. Enfim, eu soube que o Confiança, o clube está tentando negociar, está tentando, eu não sei se com a Itnet ou com a Federação para que os sócios tenham descontos nesse streaming, aí seria uma grande bola dentro da diretoria. Ele aqui está entendendo o meu ponto de vista pelo YouTube mesmo. na minha visão, se a Itnet conseguisse patrocinadores suficientes para transmitir todos os jogos de graça pelo YouTube ou, enfim, talvez com uma contribuição, enfim, uma contribuição voluntária, eu tento entender o lado dos caras, fazer esse streaming não é fácil, não é barato, mas talvez, talvez eles possam até ter buscado isso, mas o ideal é que existissem patrocinadores externos para bancar isso, para trocar, estilo Spotify, você tem uma faixa, uma conta gratuita lá que eles botam comerciais, o próprio YouTube bota comercial aqui nos nossos vídeos, então, poderia ser uma alternativa para os caras. Não sei se eles fizeram essa pesquisa de mercado, não posso julgar aqui, mas realmente, eu acho que afasta e cria uma barreira em empecilho, sendo que o futebol se expanda, ele precisa, na verdade, criar atrativo, dos não empecilhos para as pessoas acompanharem. Linz Oliveira, poucas pessoas vão querer pagar valores absurdos. Linz, só que esse valor que eu falei é boato, vamos esperar a confirmação antes de dizer que é absurdo, que não é, esse tipo de coisa. Concorrer com outros superpervios como o Premier fica difícil com os novos tecedores para os últimos seis panos. Esse é o meu principal ponto, se a gente cria uma barreira de entrada maior para você assistir os jogos, então aquele cara que torce para o Flamengo na maior parte do tempo, mas tem uma simpatia pelo confiança, se o jogo do confiança está ali mais livre para ele assistir no Campeonato de Sergipano, talvez seja melhor ele possa dar espaço de assistir o confiança, acompanhar mais, aí acaba se aproximando e se apaixonando mais pelo time daqui, mas se cria uma barreira, isso não acontece. Mas, enfim, essa é a minha visão. Vamos falar aqui de Lucas Barcelos, reforço que veio hoje, veio lá do Figueirense. Deixa eu botar na tela os dados dele novamente. Então, esses são os dados de Lucas Barcelos. Então, como eu teve esse atraso hoje, eu me enroloi um pouco, eu era para trazer um pouco mais de informações sobre ele. Tirar também esse banco. Era para trazer mais informações sobre ele, mas eu vi que a torcida do Figueirense não foi aquele cara que eles cornetavam muito. Existe um misto de opiniões dentro da torcida do Fluminense. Aqueles torcedores que acham que ele deve ser emprestado mesmo até encerrar o contrato dele com o Flu. Aqueles que acham que ele poderia voltar e ter uma chance melhor no próprio Fluminense. Eu vi, inclusive, torcedores de outros times da Série B dizendo que dá para aproveitar esse cara que jogou no Figueirense, torcedores do Havaí pensando nisso, eu vi torcedores do Brasil e Pelotas falando nisso. Não deu para trazer os tweets porque justamente eu, enfim, me enrolei todo no dia de hoje. Então, é isso. Para um cara que fez 13 jogos, três gols, é assim, mais gols que Bruno Paraíba, por exemplo. três gols e uma assistência, um chute a gol por jogo, levando em conta que o Figueirense foi rebaixado, então, assim, não dava para achar que ia ter um cara lá arrebentando a boca do balão. Mas, levando em conta que ele foi revelado pelo Fluminense, fez algumas boas partidas pelo próprio Figueira e que está vindo para cá a custo zero, emprestado, para mim, uma boa contratação, dá para ter esperança que ele venha para cá fazer uma boa temporada. Vocês lembram de Reis, Reis quando veio para cá ano passado, a torcida do Criciúma, que foi o último clube dele, odiava, e ele veio aqui e fez uma boa passagem. Então, acho que Lucas Barcelos tem tudo aí para vir bem. E aí, com a vinda de Lucas Barcelos, a gente já acha mesmo que Ítalo não fica por confiança. Ontem eu recebi a informação que eu não consegui apurar exatamente e o CSA está com uma negociação bem avançada com eles. Saiu até do canal CSA Povão, lá do Adelmo. Então, eu creio que até essas vindas de jogadores mais de lado do campo vai ser para suprir a falta de Ítalo, que dificilmente vai ficar na temporada de 2021. Por fim, vamos falar aqui de Altemar. o Altemar que, mais uma vez, é uma incógnita. Ele fez uma boa série de Série C em 2019, só que Série C é um nível abaixo, realmente. Mas ele é um cara que tem força na bola parada, mas ele tem dificuldade de um arranque e subir, mas tem um bom passe, tem um bom cruzamento, deu até uma assistência nessa própria Série B no último jogo contra a Chape. até seria uma sacanagem também, o cara ajudou a gente na campanha da Série C, se machucou a serviço do clube, ficou um ano aí. Eu creio que dá para dar uma chance a mais, mas claro que a gente precisa se manter atento no mercado para trazer um outro lateral e quem sabe Altemar ficar aí para ser uma reserva para que possa nos ajudar no segundo tempo. Então, assim, entre naquela cota de jogador com boa relação custo-benefício e até um agradecimento, sei que muito torcedor não gosta disso, né? Mas o... Realmente, ele se machuca a serviço do clube e agora vai ter a oportunidade de jogar. Quem sabe é útil aí no Campeonato Sergipano, primeiras rodadas da Copa do Nordeste e aí vai ser o tempo de a gente conseguir um novo lateral esquerdo. É isso, passamos aqui pelos temas de hoje. Hoje eu ia falar da Copa do Nordeste que vai ficar para amanhã. A Copa do Nordeste saiu a tabela, nós estrenamos fora de casa contra o Autos, é aquele jogo que eu não gosto de que ele seja fora de casa, esse jogo contra o Autos deveria ser em casa e, por exemplo, o jogo já no final contra o Fortaleza é bom que seja fora porque esses jogos contra os times grandes são jogos de descarte e a gente dificilmente vai conseguir ponto então é bom que seja logo fora de casa para os jogos mais fáceis serem em casa. Mas aí amanhã eu vou fazer uma análise de todas as rodadas de onde a gente pode tirar ponto. Pelo que eu vi, o caminho está aberto para a gente conseguir classificar de novo. A gente tem que saber se esse time vai encaixar. Vamos lá, Rivaldo Oliveira tem informações aqui. Boa noite, Rivaldo. Segundo presidente da Federação Sergipana o custo do campeonato será de 700 mil e o contrato que a empresa faz ele vai repassar o valor da compra. Rivaldo, eu não entendi o que você falou. O custo de 700 mil da Federação. Beleza. A CBF deve dar uma força para bancar esses custos. A ITNET é patrocinadora master ao que parece do campeonato sergipano. Então vai dar uma força. Enfim, entendo que o campeonato precisa se financiar, mas existiam outras formas. Se essas formas foram tentadas e não foi possível, tudo bem, eu entendo. Porque é muito fácil dizer, dá para arrumar esse dinheiro no mercado com o patrocinador. Falar é fácil, conseguir esses patrocinadores é difícil. mas vamos ver. Assim, ainda acho que se foi uma situação de inviabilidade ou era assim ou não tinha como financiar o ramal do sergipano, beleza, vamos encarar isso e tentar de todas as formas dar acesso ao torcedor a esse streaming por meio do plano de sócios trazendo descontos, sorteios de pacotes, algumas cotas sociais, quem sabe. Enfim, vamos pensar em alternativas, mas eu vou tentar me informar, realmente eu peguei esse dado pelo link oficial da ITNET e pelo informe que saiu da própria federação, mas não foi nada muito aprofundado. Aili Lopes, Mike, hoje o Vasco praticamente decretou seu rebaixamento, tomou três de Fortaleza, mas eu tive confiança em montar um belo time, no Batistão sem paninemia, assistiu Confiança Madeira. Cara, pois é, eu estava acompanhando esse jogo, inclusive eu fui lá até ajudar meu pai que estava querendo ver o jogo se fosse internet, por isso que eu demorei aqui nessa live, mas, assim, fica entre Vasco e Bahia, e aí qualquer dos dois que vier é problema, mas são times que, por exemplo, o Vasco está saindo, vai sair de uma cota de 100, vai ser 115 milhões de reais para disputar a Série A, para vir ganhar uma cota que não vai ser as 6 milhões que a gente recebe, mas, por conta do pay-per-view dele, não vai ficar muito além de 30 milhões de reais. Então, é uma perda muito grande e esses times, eles não sabem operar com baixos orçamentos como a gente. E aí eu vejo muita gente dizendo que vai ser a Série B mais difícil de todos os tempos e tal. Beleza, vai ser difícil porque tem time de camisa, mas a gente tem que levar em conta que o Cruzeiro veio e não foi esse bicho papão todo. Fizemos 4 pontos em cima do Cruzeiro. Então, eu acho que um operário ferroviário da vida dá muito mais trabalho numa Série B onde não existe mais a cláusula com o chão que foi a cláusula dos primeiros rebaixamentos do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do Palmeiras, do Internacional. Não tendo a cláusula paraquedas que mantém a cota de Série A na Série B, esses caras se enrolam muito. Então, mas seria ótimo ter o Vasco aqui no Batistão lotado. E falando de Altemar, o Confiança ainda não tem lateral esquerda, não se enganem. Pois é. A parte de 700 mil será coberta pela internet. É isso que o brother quis dizer. Beleza, cara, 700 mil por um streaming. Assim, é porque agora não vou parar para fazer conta, mas haja assinante, entendeu? Enfim, acho que é uma grana muito pesada. A TV a cabo como um todo ele perdeu cerca de 2 milhões e meio de assinantes só em 2020. São dados de um vídeo que se rolou hoje lá no Futeboteco. Então, a gente entende a justificativa. Sem público, a gente precisa arrecadar por causa da pandemia. acontece que a pandemia está afetando todo mundo, inclusive o torcedor que talvez não tenha essa grana para bancar o streaming. Entendeu? Onde eu quero chegar? Enfim, é uma equação muito difícil de se resolver, mas eu creio que infelizmente botando mais barreiras para o torcedor acessar os jogos, limitando quem pode e quem não pode assistir os jogos, não sei se vai ser o melhor caminho. Talvez o melhor caminho seja ampliar o público e tentar, a partir de uma base de público maior, conseguir esses valores. E aqui, a Elie dizendo que a Itnet também terá seus patrocinadores. Sim, tem esse detalhe também. Enfim, de qualquer sorte, eu creio que mesmo que a Itnet tenha seus patrocinadores transmitindo os principais jogos, talvez ela conseguisse, não fosse necessário o pay-per-view. Mas, vamos tentar ver aí esse contrato. Eu vou tentar contato com alguém da própria Itnet para vir aqui no canal para entrar com essa ideia. Me surgiu agora essa ideia. Se alguém tiver contato com a galera lá da Itnet vou tentar fazer esse contato com eles, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp. Quem sabe eles vêm aqui e explicam tudo direitinho. Claro, dentro da parte que eles podem explicar, normalmente, esses contratos têm algumas cláusulas que são confidenciais para ver. Mas, de antemão, eu creio que quanto mais a gente afasta o público, menos atrativo fica esse convenado até para os parceiros comerciais. Eu estava sabendo até pouco tempo que o patrocinador mágico do Campeonato Sexto Seria a Sportnet. Não sei se esses valores de 700 mil afastaram a empresa de apostas. O próprio Campeonato Sexto ano passado foi patrocinado também por uma empresa de apostas. Mas vamos ver. Mas assim, entendo todos esses lados, tento pesar todos esses fatores. mas como a Hélio diz aqui, que é uma bola de neve, uma coisa gera outra e esse é um mundo da economia de mercado. É justamente isso. Então, como existe um mercado de streaming muito pesado, a gente, com um produto novo, a gente vai disputar com o Nordestão FC, com o Premiere, com o Netflix, com o Disney Plus, com o Amazon Prime. E aí, eu não sei se realmente vai ser lucrativo para a empresa e para os patrocinadores, se vai dar a visibilidade e o retorno que eles querem. Mas uma coisa que eu sei é que a tendência é afastar o torcedor. E aí, eu entendo que esse é um aponto difícil de fazer. Ok? Mas vamos esperar. Vou tentar contato com a galera da Itnet para trazer a versão deles. Eu não tive tempo nem de conversar. Até porque as informações postadas no site deles foram muito, como é que eu posso dizer, muito, muito superficiais. Mas, como você falou, nessa coisa da economia de mercado, existem muitos players. E aí, eu não sei, eu lembro que o ano passado o Live FC teve dificuldades financeiras para manter o Copa do Nordeste. que é muito mais atrativa, tem uma base maior. Então, vamos ver se a Itnet, talvez se eles fazem um preço simbólico para ajudar nos custos de manutenção, algo em torno ali de 10, 15 reais, máximo 20, quem sabe. O problema é esses 40 que pode ter assustado a galera um pouquinho. Vamos ver como corre isso aí. Eu me comprometo desde já a conversar com a galera da Itnet para trazer eles aqui para uma live ou então pedir um vídeo que eles mandem para a gente para que eu solte aqui e eles expliquem exatamente o que está acontecendo. É isso, pessoal. Vamos nessa. Começamos atrasados. Meia horinha de live. Hoje galera aí hoje a audiência está baixa, a galera está aí assistindo série A. Estou falando que 40 deve ser o pacote. Não, eu imagino que deva ser o pacote, não deva ser mensal. Eu imagino que para os assinantes deles lá em Itabaiana inclusive deve ser até tudo liberado, vamos dizer assim. Só para a gente que não tem a TV a cabo dos caras é que vai poder pagar por isso. Enfim, vamos ver aí em que bicho dá isso, se os preços vão ser mas eu estou falando mesmo 40 todo campeonato é complicado porque não são tantos jogos assim. Mas enfim, me comprometo a ir lá conversar com a galera e ver se eu trago alguém aqui para a gente poder ter uma visão melhor sobre isso. Mas de antemão a gente perde visibilidade, perde atratividade, joga uma barreira mais para o torcedor e aí isso só compensa a gente sacrificar isso se financeiramente realmente for rentável. A internet é uma TV fechada? Então, a internet é um provedor de internet lá da cidade de Itabaiana que também tem uma plataforma de TV a cabo que parece que eles têm um ou dois canais locais de Itabaiana e revendem pacotes de Sport TV, Discovery, enfim, esses pacotes que geralmente se costuma comprar na TV a cabo. É uma TV a cabo que funciona basicamente para Itabaiana e seus arredores. Então, é mais ou menos isso. A internet começou como um site e virou um provedor da internet e agora é um site e virou um provedor da internet e também um provedor de TV a cabo. É isso. Se não me engano, Live FC o pacote é R$59, é isso mesmo. Isso, mas a Live FC que no caso agora é Nordestão e a Copa do Nordeste são mais times, mais jogos, jogos muito mais atrativos. O Campeonato Sergipano você basicamente vai assistir o jogo do Confiança no máximo e o jogo dos rivais para ver como é que eles estão. Enfim. Só para esse ano? Eu sei, cara, que é só para esse ano, mas enfim, como eu falei, vai afastar o torcedor, vai criar uma barreira de acesso, não diga elitizar que talvez seja uma palavra muito forte, mas vai sim criar essa barreira e aí eu não sei hoje, pelo menos dos dados, do não apresentar de dados, eu posso presumir que financeiramente talvez não seja tão interessante assim. Entendeu? Mas eu acredito que quem faz um investimento desse fez uma área do mercado. Então, é por isso que a gente tem que procurar os caras para falar dele. Vamos ser sinceros, o Campeonato Sergipano não vale em pay-per-review. Cara, talvez, acho que você está sendo muito duro. Talvez valha, vai depender do preço, das condições, você pode comprar um jogo a bolso, só os jogos do seu time, enfim, o que é que isso vai ajudar. Acho que você está sendo um pouquinho pesado, pesando a mão nas palavras, dizendo que é a mesma coisa que comprar para assistir um campeonato estudantil, levando em conta que o Campeonato Sergipano vale muita coisa, o Campeonato Sergipano está aí só para atrapalhar, mas vamos levar em conta que ele vale Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim, grandes questões. aí ele dizendo que os ceboleiros são bons de negócio, rapaz, bom, pai, o Itabaiana é um lugar muito bom de você fazer negócio, mas se você vacilar, se toma um atraso também. O pessoal do Itabaiana gosta muito da cidade, é uma cidade muito legal, teve uma época da minha vida que eu ia sempre estar lá, enfim, eu não sou dessa galera que não gosta dos ceboleiros não, inclusive, eu acho que essa aliança Itajipe não faz sentido historicamente os fundadores do Itabaiana eram muito mais próximos do Confiança do que do Sergipe, não sei de onde surgiu essa aliança aí, mas eu ouvi dizer agora que Galego ele troca muitas figurinhas com a nossa diretoria, acho que sendo bem pragmático, claro que eu não quero o crescimento do Sergipe, mas acho que seria legal se o Itabaiana fosse que se estruturar e chegar na série C, pelo menos, porque ajuda o futebol do Estado, o futebol do interior do Nordeste está passando por dificuldade, a gente passou por essa pendenga toda do Salgueiro que supostamente vendeu a vaga da Copa do Brasil na Copa do Nordeste para o Náutico, depois desistiu de desistir, o Asa que está em baixa, Potiguar de Mossoró também está em baixa, Central de Caruaro nunca consegue ir longe na série D, enfim, levando em conta a estrutura do futebol do Sergipe, ter mais um time até pontuando e aumentando o ranking da federação e como inclusive o futebol do interior do Nordeste, seria bem interessante o crescimento do Itabaiana. Quem sabe um galego que foi multicampeão no futsal, ele não consiga fazer coisas boas para o Itabaiana. precisamos de um rival, aumentaria a qualidade de confiança com certeza, acho que não existe essa coisa de você reinar sozinho, raramente você vê um futebol com estado, com futebol forte, que tenha apenas um time grande, então essa rivalidade acaba impulsionando os times, eu acho que o mais próximo disso no momento é ou Itabaiana pela experiência que ele tem nos últimos anos ou o Lagarto que está com um aporte financeiro muito grande. A questão é que até gerar uma rivalidade com o Lagarto que para mim nem fede nem cheira vai demorar um pouquinho, mas eles vêm bem pesados aí, acho que vêm para ser a segunda força, seja pelo elenco que estão montando, seja porque tem Betinho e porque eles estão tão experientes da cagada que eles fizeram no ano passado, acho que eles não vão repetir os mesmos erros, eu acho que esse Lagarto vem muito forte para esse campeonato. Então é isso, pessoal, vamos encerrando por aqui, amanhã pela manhã tem entrevista coletiva de Cristiano aqui no canal, de tarde, para quem está chegando agora, tem o início do vídeo que eu faço recorte e faço lá como um vídeo avulso e à noite tem live e aí, se não acontecer nada de extraordinário, vamos focar na Copa do Nordeste, vamos aí analisar todo o roteiro, os primeiros jogos, o que tem de bom na tabela, o que tem de ruim na tabela, onde ainda dá para arrumar pontos, eu creio que se o time encaixar, a gente tem um caminho aberto bem parecido com o ano passado, jogos mais tranquilos do início, jogos mais pesados do meio para o fim, tem um caminho aberto para a gente passar de fase e aí, tentar chegar mais uma vez nas quartas, depois na semi, levando em conta que os times da Série A vão estar desfalcados, enfim, muita coisa interessante para a gente analisar essa Copa do Nordeste, não deu para preparar o material hoje, bom que fica para amanhã e a gente faz faz tudo. Eu me lembro de 2008, Ponta Neclikes UFC, Confiança se inspirou no Internacional, matéria até na Infonet na época para transformar o dragão em 10 anos na segunda divisão nacional e hoje estamos nela. Pois é, o problema de 2008 não foi bem 2008, foi o que veio em 2009, aquela parceria maluca com aquela tal de trade card, sei lá que diabo era aquilo e acabou trazendo um arromo de jogador nada a ver, enfim, não foi o crescimento orgânico que foi dessa vez, tentaram pegar atalhos, só que pegaram o atalho completamente errado, uma empresa picareta e acabou bagunçando tudo, fomos rebaixados e depois ficamos alguns anos sem divisão até que as coisas voltaram a crescer a partir meio da organização do time, Luiz Roberto assume, depois que o River fecha as portas que vem Hernando para cá junta a visão administrativa de Luiz Roberto com a visão boleira de Hernando e as coisas começam a encaminhar e hoje o Confiança chegou na segunda divisão, acho que 2008 ele tem o valor de mostrar que era possível, mas depois daquilo ali, pouco do que se plantou naquilo ali foi colhido depois. Itabaiana só falta um bom time, nos demais requisitos é tudo bom, nem preciso falar, pois é, parece que ele também é um admirador de Itabaiana. Cara, é, acho que eles já tiveram até um bom time, aquele time que Betim treinou, tinha tudo para, mais uma vez, chegar longe na série D, o problema é que eles fizeram uma cagada monstruosa que foi escalar um jogador errado, aí quando escala um jogador errado perderam pontos e foram desclassificados na série D. Além de tudo, o Itabaiana ele tem que entender como joga a série D. Série D, você tem que entrar muito pesado, série D não é torneio de você dar sprint final e atropelar no final, você tem que começar bem e depois administrar. Por que eu estou falando isso? A gente subiu batendo a Jacuipense. O Itabaiana as duas vezes que bateu na trave para subir pegou São Bento de Sorocaba e Ituano, dois times muito mais pesados que a Jacuipense. E por que o Confiança pegou a Jacuipense? Foi sorte? Não. O Confiança poderia ter pego naquela época Londrina. O problema não, o benefício do Confiança. Começou aquela série D arrasador, o Confiança não perdeu para ninguém até a semifinal a gente perdeu para o Tomense. Então a gente conseguiu fazer pontos eficientes para ficar no topo da colocação nacional da série D e aí ia pegando os times mais fáceis. O Itabaiana como sempre está passando arrastado fica nas últimas colocações e acaba pegando mais pedreiras do meio para o fim da série D acabou pegando dois times bem difíceis. Então tem que a série D é uma série muito difícil de subir. Não à toa América esses anos todos não consegue subir ABC bateu lá e não subiu de primeira porque tem muita coisa é muito não tem recurso nenhum é muito invisível então estratégia montagem de time roteiro planejamento gás no momento certo tudo isso são receitas para você subir para a série D e está cada vez mais difícil basta lembrar que o Mirasol que fez um bom campeonato paulista contratou técnico de série A Eduardo Batista subiu agora para a série C então mas eu creio que o Itabaiana pegando as dicas lá com com Hernando e Iago pode sim conseguir fazer esse pulo aí eu creio que dos times sergipanos tirando o lagarto não sei como vai vai que Betinho consiga dar uma acertada como deu na gente lá em 2014 mas eu desconfio muito do Sergipe Sergipe é uma bagunça administrativa não sabem usar os recursos que tem gastam demais no início do ano penam no segundo semestre acho que o Sergipe vai ficar ainda um bom tempo até se organizar espero que nunca consigam se organizar é isso pessoal me despedindo mais uma vez talvez que eu estava me despedindo chegaram chats aqui legais amanhã estamos aqui de volta nove horas da noite espero que nenhuma intercorrência aconteça ninguém fique sem internet da minha família e eu preciso salvar a última hora e a gente começa nove horas da noite para discutir aqui a Copa do Nordeste e se se e se tiver uma notícia a mais uma contratação uma renovação enfim também discutir isso é isso galera saudações proletárias um forte abraço a todos e fui eu estou falando vou conseguir um forte abraço e se tiver um um forte abraço A CIDADE NO BRASIL